Mel, hoje depois de tantas coisas que já aconteceram na vida, eu me sinto não mais forte, eu me sinto mais frágil. Eu sinto impaciência, eu não tenho mais muita credibilidade em ser humano, mesmo quando eu olho lá dentro dos olhos. Eu não sinto mais fé, Mel. Eu acho que é tudo passageiro, eu também sou passageiro. Tudo pode acabar a qualquer momento, nada dura, não é pra se empolgar com nada, porque tudo pode ser falso, tudo pode ser inesperado, as pessoas são assim, inesperadas. Não dá pra acreditar. E a gente segue nos tratos cotidianos que temos que ter com as pessoas, fingindo com o nosso sorriso bobo de que tudo está bem, de que a gente confia, acredita. Mas no fundo, no fundo, eu sei que é tão frágil como um cristalzinho que pode se quebrar todas as relações humanas. Toda ela tem sido assim, temporária, breve. Às vezes as pessoas morrem em vida mesmo, elas continuam vivas por aí, mas morrem dentro da gente, porque elas mudam, se transformam. Às vezes em outras pessoas que não conhecemos. As pessoas vão sempre vim e vão sempre ir. Mas o amor de animal é um amor que dura o tempo que se vive. E o tempo que o animal vive é curto, porque o amor é tão intenso que não daria pra viver e perdurar por tanto tempo com o amor falso de seres humanos. Então a gente tá se aproveitando, meu, nós dois, no nosso tempo, nosso amor, nossa segurança, nossa confiança e nossa credibilidade tá aqui entre a gente. A gente se encontrou nessa vida, a gente ficou junto e a gente tá. O resto é resto, meu, vai passar, como tem passado. É passageiro, é efêmero, é frágil, é humano. Ainda bem que existe vocês, viu? Ainda bem que existe você. E você é uma menina linda. Eu dei muita sorte, viu? Mas, Mel, se você for antes de mim, eu vou num canil, vou num abrigo, num lugar onde depositam vocês como se fossem lixos, sem saber a capacidade de amor que vocês têm, e vou achar outra Melri. Eu vou voltar pra casa e tudo vai continuar, Mel. Tudo vai continuar. Porque dentro de vocês é que estão os verdadeiros corações. Obrigado, Mel. Todo dia isso é muito importante. Receber esse amor, viu? Ele fortalece. Obrigado, Mel. Pronto, Mel. A brincar com os meninos, vá. Vá, meu grande amor. Vá. 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 Obrigado.